Laira, o que você quer comer? Banana amassada no papo Não acredito! Você gosta de comer banana amassada com a casca e tudo? Não, sem a casca não, sem a casca Eu vou amassar banana com a casca e vou colocar tudo na sua boca Não, com a casca não, né gente? Fala pra eu Sem a casca? Sem a casca um pouquinho Eu pensei que você ia virar um macaco Porque se você comer banana, você vira um macaco Olha, você vai virar um macaco, Laira É mentira? Você para, não é mentira não É verdade, Laira Eu quero comer um macaco com isso Beleza, então eu vou pegar a banana aqui pra você, tá? Gente, quase caí Eu fiz esse vídeo aqui do nada, tá? Vou gravar cuidando da minha irmã E ela já pediu a banana amassada com a casca e tudo Ela vai comer a casca Vou pegar essa banana então pra você Tem um monte de banana ali, você viu? Eu vi Você gosta de banana? Tem um monte de banana Eu amo, eu tô no meu caso Beleza Gente, eu vou arrancar a casca pra ela Porque não pode comer com a casca Olha que bonitinha a banana Deixa eu comer Mas eu vou amassar no prato Esqueceu, cabeçuda? É, mas eu comecei na minha casa Eu não como aqui Sério? Sim Você quer comer, ó Tem esse prato rosa E tem esse prato azul Qual desses pratos você quer? Eu quero no azul Azul? Eu pensei Eu pensei que você ia querer no rosa Meu bem E aí no azul melhor Tá bom então, vai Vamos fazer no prato azul então pra você, tá? É Beleza? Ó Coloca a banana aqui, ó E agora? Falta um garfo, né? Pra amassar Gente, vou buscar o garfo Porque, ó Vai ficar muito gostoso Esse negócio pra Lair, hein? Vamos ver, Laira, onde tem o garfo Aqui Aqui está o garfo E uma colher Pra ela poder comer Laira Você presta atenção Você vai ter que comer tudo Tá Olha, gente, que legal Eu amo comer Quê? Eu como tudo Você não vai deixar nada, né? Não Eu vou comer tudo Beleza Ó Uhul Que gostoso Você sabia, Laira? Sim Que eu não gosto de comer banana amassada Você gosta de comer como? Eu gosto de comer banana picada com açaí, morango e Nutella Ah, eu amo, nossa Você gosta de açaí? Sim, amo Eu já comi na minha casa com a minha mãe Gostoso, hein? Ai, caramba Nossa, olha isso Como tá ficando bonito essa banana, Laira Eu acho melhor você ajudar a eu amassar Ó, amassa aí Isso, amassa Tudo Vamos ver se vai ficar bem gostoso, hein? Olha, gente Gente, a Laira Tá sentada Em cima Perto do meu fogão Laira E se ligar o fogão E você estiver aí Sabia que vai esquentar a sua bunda? Tá Deixa eu ver Mostra o prato aqui pra mim Caramba, mano Mano, Laira Olha aí, meu Mano do céu Peraí, peraí, peraí Ai, meu Deus A porta tá aberta, mano Laira A vizinha entrou aqui, mano Eu entrou Peraí, mano Desce daí, desce daí Depois você amassa, Laira Você vai ter que mexer Ai, Laira Você quase caiu Laira, vem pra cá Por que você não esperou te ajudar, Laira? Por que você fez isso? Porque eu disse, não Tão que descer assim O melhor Por isso que você... Peraí Mano, eu não entendi, Laira O que a gente vai fazer? Não sei Meu Deus Eu vou ter que guardar rapidinho Ô, Laira, você deixou a porta aberta? Peraí Eu vou guardar rapidinho Na geladeira, né, Laira? Você Ou no micro-ondas É melhor, né? Sim Eu vou guardar, Laira, no micro-ondas É melhor Pra você comer depois Sim, pra comer depois Gente, a gente não pode ficar enrolando, mano A vizinha entrou na casa, mano E agora? Eu quero ir, mano Eu vou fazer um pano Não, que pano o quê? Eu vou atrás dela Presta atenção Vamos todo mundo, galera Atrás dela Vamos por aqui Por causa que ela veio... Cadê você, Laira? Presta atenção, viu? Sim Peraí, vem se arrumar lá Deixa eu ver Vai, Lobo Ai, não Tem que ser rápido na produção Eu tô com medo, Larissa Eu tô com medo, Larissa A porta tá aberta, Laira Você deixou aberta, Laira Deixei, irmã Mas era pra você ter trancado Sim Mas eu tranquei, eu tranquei Cadê ela? E ela abriu toda a minha Ai, meu Deus do céu Eu tô falando Cadê, Laira? Agora cadê a vizinha, mano? Ela foi pra mim, eu sabia Ela foi pra lá Mano, eu não acredito Ninguém deu permissão Pra ela entrar Aqui na minha casa Eu não tô acreditando Num negócio desse, gente Agora Eu e a minha irmã A gente vai aqui, ó Escondido Pra gente ver Aonde ela tá Eu e a Laira A gente vai entrar ali, ó Eu acho que se ela foi pra lá, galera Ela tá perto da rede Ô, Laira E se ela estiver perto da minha rede? Ai, amor Acho que tá aqui Acho que ela tá Gente Prestem atenção Que agora A gente vai lá E vai ver Aonde ela tá Porque, ó Ela passou por aqui Vamos, Laira Sim Sem enrolar? Sim, vamos Sem enrolar Então vamos Ela foi por aquele lado Vê se ela não tá aí, meu Não, não tá Então vamos, Laira Eu vi barulho Eu acho que ela tá passando aqui, ó Em algum lugar Vamos, Laira Gente, ó O coelhinho tá assustado Laira, tá vendo alguma coisa? Olha lá, minha velha Ela tá aí? Sim, olha Meu Deus, Laira Se esconde, meu Sim Eu não acredito, gente Olha ali O que que essa velha Essa senhora Veio fazer aqui Laira Ela entrou no seu quarto, irmã O quê? Ela entrou no meu quarto? Ela entrou Ai, meu Deus, Laira Vamos correr atrás dela E vamos expulsar ela, Laira Gente, olha o que ela fez Na minha rede, galera Eu não acredito Que ela fez isso Na minha rede Laira Eu acho que ela quebrou A minha rede, mano Sim Ela passou aqui E quebrou Ela passou aqui E quebrou mesmo Ai, meu Deus Ela entrou no quarto Sim Vamos lá Sim Vamos logo, Laira Vamos mesmo Eu não acredito nisso, gente Só que a gente tem que ir devagar A gente não sabe O que tá acontecendo Galera, presta atenção Laira, me avisa Ela tá aí ainda, Laira Sim Ela foi pra lá Ela saiu do meu quarto? Saí Ela foi pra lá Pro corredor Gente, eu não acredito Numa coisa dessa Eu tô com medo De entrar na minha casa Sabe aquela senhora Que fez tudo aquilo Que ficou na frente de casa Ela entrou aqui Laira E agora, meu Vamos atrás dela, Laira Deixa eu sair Só que não fala nada, Laira Tá? Gente, ela entrou aqui No meu quarto Não acredito Ai, meu Deus Ela tá no corredor, Laira Você viu o que eu falei? Fala abaixo Você viu o que eu falei, irmão? O que? Eu falei pra você Que ela tava no corredor Fianando a sua lar Ela tá mesmo, olha Agora eu não acredito Gente, eu não acredito Que ela entrou Olha lá, Laira Pera aí Pera aí Vai lá Vai lá Manda ela sair, meu Vai, fala daí Ovelha Sai daí Sai da minha casa, senhora Eu vou chamar a polícia Pra você, senhora Eu vou chamar a polícia Laira Vamos chamar a polícia Pega o celular Ah, ela sumiu Acha o celular Gente, eu vou chamar a polícia Gente, eu tô falando sério Eu vou chamar a polícia Vou chamar a polícia Pra essa senhora Eu tô falando sério Laira, traz logo o outro celular aí Porque senão tem bateria quase Gente, cadê? Cadê? Cadê o celular? Ali ó, a sombra dela passou Pera aí, pera aí Pera aí, gente Cadê? Ela fechou a porta Vocês ouviram o barulho? Ela fechou a porta Cadê? Ainda bem que a produção A produção tá ligando pra polícia Ainda bem Laira, vem comigo A produção já tá ligando pra polícia A produção já tá ligando pra polícia Vamos, Laira Cadê? Cadê essa senhora? Ela foi por aqui, ó Por essa porta Laira Eu vou abrir Pera aí, Laira Fica atrás de mim Vem aqui, Laira Vem aqui Vamos lá no meio da rua, Laira Rápido Cadê você? Vai ver Vai ver Vê se ela entrou na casa Cuidado aí, Laira Sai daí que tá vindo o carro, Laira Entra, entra, Laira Gente Eu não tô vendo aqui Aonde que tá, mano? Você viu alguma coisa? Eu vi Eu vi ela atacando Laira, mas não tem nada Sim Eu vi ela atacando na casa dela Gente Olha isso Não tem nada aqui A produção já tá ligando Pra polícia E eu não tô vendo nada Eu acho Que ela entrou na casa dela Sim Acho que ela entrou na casa dela Foi Acho que ela ficou com medo Verdade, né? Porque a gente falou Que ia chamar a polícia, né? Sim Acho que ela já é luz Verdade Mas, Laira Se ela não tá mais aqui A polícia não vai acreditar na irmã